Olá, está começando De Frente com a Lei. E no programa de hoje vamos conversar com o vereador Jason Barbosa do PDT. Vamos tratar do seu projeto de lei que já tramita pelas comissões da casa visendo a estabelecer critérios de delimitação dos bairros, ou seja, as classificações, como que deve ser classificada determinada região para que ela seja considerada um bairro. Tudo bem, vereador? É um prazer tê-lo novamente. Tudo ótimo. É um privilégio estar novamente aqui, tendo a oportunidade de fazer um diálogo em relação a um projeto que, embora técnico, mas ele vem da sensibilidade comunitária. De fato, vereador, o seu projeto teve muita repercussão na imprensa e junto à população, de modo geral, porque para as pessoas é bastante delicado isso. Muitos nativos, inclusive, de Caxias do Sul, que não vieram de fora, mas mesmo os que vieram de fora, depois de determinado tempo em Caxias do Sul, passam a se aquerenciar e pegar uma familiaridade com determinada região e se interessam em saber se é bairro, se é loteamento, eventualmente um loteamento novo, quando que ele vai ter direito a uma associação de bairros, se constituírem, então, as lideranças de cada localidade. E o senhor, como é que vem enxergando esse debate, que já motivou, inclusive, a audiência pública aqui no Legislativo? É uma audiência pública solicitada pela União de Associações de Bairro, entidade que eu tenho alegria de sempre dizer que fui vice-presidente, e que eu percebo o crescimento e evolução dela na relação de vários temas importantes. Recentemente, ela protocolou um pedido sobre a questão da Maesa. Então, esse protocolo acabou também gerando na Câmara de Vereadores uma comissão que trata dessa questão. Então, aqui, apenas para marcar a importância do movimento social, do movimento comunitário, da relação social com o próprio tecnicismo, com os técnicos, com os engenheiros, com os secretários que trabalham, aliados, por exemplo, na questão do planejamento, do urbanismo, que são temas extremamente técnicos e, me parece, muitas vezes, eles poderiam absorver muito mais a relação popular, a relação comunitária. Só para não ficar solta, a questão da Maesa é o prédio da antiga metalúrgica Abramo Heberle, Fábrica 2, que há um extenso debate em Caxias do Sul em torno de um possível tombamento para preservar aquele prédio histórico. que o senhor preside essa comissão temporária especial pró-tombamento da Maesa. Como o senhor via falando, então, essa questão técnica, que a seu ver, precisa ser mais apreendida por todos, não é? É, nós podemos nos relacionar, nós não podemos utilizar a importância do movimento comunitário em Caxias do Sul apenas para nós utilizá-lo, para nós utilizarmos politicamente essa influência, nós podemos utilizar politicamente também para acrescermos dentro de, por exemplo, das delimitações. Bom, tecnicamente eu trago algumas questões que a comunidade acha que seriam importantes. Por exemplo, dentro de um bairro precisa ter uma unidade de barra de saúde? Dentro de um bairro precisa ter uma escola infantil? Precisa, para ser bairro, ter alguns aparelhos? Eu acho que essa discussão é importante. Porém, eu não digo em nenhum momento que o que eu digo é a verdade única. Não, nós temos várias verdades e queremos sim que o conhecimento técnico se aproxime de nós, mas que se aproxime, porque quando nasce essa mudança no que já existia em 1998, 1999, por uma solicitação de urgência de um censo do IBGE, foi feita uma lei em uma reunião do Executivo e o Legislativo com a presença apenas do presidente da União de Associações de Bairro naquele momento. Então, nós queremos fazer uma nova discussão, porque a própria Câmara de Vereadores ficou de refazer um debate posterior ao censo executado. Vereador, eu até trouxe aqui uns trechos do seu projeto para que as pessoas entendam realmente. O senhor estabelece seis critérios. Um bairro, então, ele deveria ter pelo menos uma população residente entre 13 e 15 mil pessoas, habitações de 600 a 3 mil habitações, no caso, escola de ensino fundamental, centro comunitário, UBS e uma área de lazer. A Comissão de Desenvolvimento Urbano da Casa, presidida pelo vereador Mauro Pereira, que promoveu a primeira audiência pública e debateu esse projeto, entrou com substitutivo, ou seja, é um texto completo que substitui, como diz o nome, com perdão pela resumulência, o projeto inicial. E eles dão uma... O substitutivo da comissão dá uma alterada nesses critérios. Em vez do número de habitantes, então, se coloca que um bairro deveria ter pelo menos quatro loteamentos regularizados, além de equipamentos públicos para atender a necessidades básicas de educação, lazer e saúde. Ou seja, na verdade, ao invés de especificar essa... que tem que ter uma UBS, uma escola, uma área de lazer, eles colocam que esses serviços sejam atendidos, ou seja, não especificam exatamente. Porque penso eu que a intenção da comissão tenha sido no seguinte sentido. Daqui a pouco vamos dizer que cada bairro tem que ter uma UBS, pode ser que o Poder Público não dê conta de colocar uma UBS em cada bairro. Muitas vezes esses tipos de serviços assumem caráter regional, vamos supor. Uma UBS atende a três, quatro, cinco, seis bairros. Como é que o senhor observou essa tentativa da Comissão de Desenvolvimento Urbano de promover essas alterações no seu projeto inicial? Eu acho fantástico. Eu acho que esse diálogo é exatamente o que eu falava. Nós precisamos ter o diálogo. E o diálogo pode sim vir das comissões, porque os vereadores dessas comissões, geralmente eles têm uma relação, ou têm um conhecimento com o setor de desenvolvimento urbano, ou têm um conhecimento com a própria relação comunitária. Eu interpretei, neste caso, que quando trata num artigo específico da questão das zonas das águas, eu interpretei como negativo. Então, eu coloco de volta a necessidade das zonas das águas. Porém, quando ele fala, quando ele trata desta questão que o senhor citou, eu percebo que, num determinado momento, preciso apreciar. Preciso apreciar. Então, eu concordo. Em outro determinado momento, eu discordo. Por exemplo, 3 mil a 15 mil moradores. 3 mil a 15 mil moradores. É uma proposição. Quatro loteamentos é uma proposição. Então, eu me baseei nos 3 mil a 15 mil na lei anterior. Eu fui buscar a lei anterior, que usava esse critério, e que a comunidade, na época, elogiava. Já quatro loteamentos se baseia... Por que esses quatro loteamentos? Então, eu acho que esse tema precisa ainda ser mais amadurecido e debatido. O secretário do Planejamento, na audiência da qual nós já falamos aqui, ele colocava o seguinte sentido, até chamando a atenção. Por exemplo, de 3 a 15 mil habitantes um bairro. Daí, ele colocou, Bom, mas então, se o bairro passar a ter, vamos supor, 20 mil habitantes, então, temos que criar um novo bairro. Como é que o senhor enxerga isso, que foi uma crítica? Eu enxergo com naturalidade toda a crítica, a forma de crítica. Enxergo com naturalidade quando o secretário, que vinha numa audiência pública, numa casa importante, e ele é merecedor de todo o respeito... O secretário Gilberto Boschetti. Gilberto Boschetti, o engenheiro, ele é merecedor de todo o respeito por ser um servidor, mas o inverso é verdadeiro. Ele não precisava ter ido na rádio Serra Gaúcha, Gaúcha Serra, e ter já para a rádio, antes de vir para a audiência, passado tudo o que ele acredita, sem ter oportunizado para esses vereadores, o privilégio de ouvi-lo, de aprender com ele. Será que nada podemos ensinar para ele? Então, essa relação intransigente, eu acho que a democracia nos oportuniza. Então, volto a perguntar, volto a responder com uma pergunta. Quatro loteamentos. Que é o substitutivo. Tendo quatro loteamentos regularizados, seria considerado bairro pelo substitutivo da comissão. Então, eu vou ficar nessa discussão, nesse debate? Não, de forma alguma. Se é quatro loteamentos ou se é de três a quinze mil. Nós queremos chamar a atenção, principalmente, e se for o caso de alterar esse critério, nós estamos disponíveis de alterar. Aliás, dando parabéns à comissão, que ela traz coisas ótimas ao projeto. E na prática, vereador, o senhor referiu o levantamento de 2009 do IBGE, que, de certo modo, deu, digamos assim, um princípio norteador para que o poder público interpretasse como é que se classificaria um bairro. Esses montes de loteamentos... Qual é o sentimento, Fábio? Qual é o sentimento da comunidade? O sentimento da comunidade, é isso que eu quero chamar a atenção para os nossos técnicos, para o planejamento do município. O sentimento é que eu não sei onde eu estou. Bom, se precisamos fazer algo, eu acho que é esse o momento adequado para debatermos juntos se está perfeito o processo. Bom, então nos convençam que está perfeito. A comunidade diz que não. A comunidade que mora em alguns locais ouve manifestações na audiência pública dizendo, puxa vida, se vocês dizem que culturamente tem que defender o interesse do bairro, mas nós tivemos século XX, tivemos na região esplanada, tivemos nessa região que hoje é o grande São Ciro, que pega ali o século XX, Marilã, enfim, regiões extremamente diferentes, manifestações que disseram, tiraram de nós a nossa identidade. É aí que eu queria chegar, vereador, porque de fato há uma carência de critérios, porque aí se colocam então os números. Por exemplo, 65 bairros oficiais em Caxias do Sul, mas certamente nós temos muito mais do que 65, a MOBS, a Associação de Moradores, também temos uma quantidade enorme de loteamentos. Eu tenho num substitutivo que foi feito, eu tenho algo que eu acho interessante, que diz, numa emenda modificativa, além do que é de notório conhecimento que em Caxias do Sul muitos loteamentos possuem mais de 50 anos, e que por deficiência do executivo e do próprio legislativo são irregulares, exemplo claro é o bairro São Ciro, criada pela lei 6.928, que ainda é irregular, pois a lei que regula esse loteamento é a lei complementar. Mas ele tem a sua Associação de Moradores, por exemplo. Chamado de Lei das Águas. Que representa, né? Agora, olha bem como é interessante isso. Loteamentos já tem seus amóveis também. Prefeito de Caxias do Sul, agora, porque o tempo numa rádio perguntavam quantos bairros tinha, ele falava em 500 bairros. Prefeito Alceu Barbosa Velho. Ele está errado? Não. Ele foi ali povão. Ele se manifestou na interpretação e na sensibilidade do que o povo interpreta. Mas então, para quem está nos acompanhando, vereador, como chegar a um consenso? Porque quando eu falava, logo na abertura, em 65 bairros, e os projetos de vocês também falam isso, falam nesse número, que é um registro oficial. Então, para quem está nos acompanhando, como que temos, então, 65 bairros oficiais e daí, vamos juntar as próprias associações de bairros, os loteamentos, e então chegamos a um número tão discrepante em relação aos 65, quase 10 vezes mais? É, de forma alguma. Como explicar isso para quem está nos acompanhando compreender? Afinal de contas, quantos bairros tem Caxias do Sul e o que estamos tentando fazer em torno desses critérios? Na realidade, a comunidade, ela não tem, infelizmente, o conhecimento do que é o bairro. O bairro, ele é, qual a delimitação que diz que o São Ciro é o São Ciro? A comunidade que está inserida no século XX, eu uso muito esse local, porque ali nós temos uma grande problemática que é a questão da zona das águas, que, inclusive, tem empresa ali que tem, dependendo do secretário, tem alvará, e dependendo do secretário, não tem alvará, porque está em cima de uma bacia de captação. Então, o projeto, ele obriga o executivo a fazer uma relação técnica de diálogo com a comunidade. Eu acho que isso é de suma importância. Se vai ser 500, se vai manter os 65, se vai para 100, bom, eu defendo a democracia ao extremo, ou seja, eu posso ser convencido que estou equivocado. por que não? Mas eu acredito que tem, dentro dos diálogos que nós estamos fazendo, tem várias maneiras que já poderíamos defender intransigentemente que alguns foram prejudicados, perderam a sua identidade cultural e merecem respeito. Ao mesmo tempo, podemos estar fazendo diálogo com a Secretaria de Planejamento, com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, de uma percepção de que região centro tem alguma marca histórica que diz que é centro ou é aquela marca histórica que poderia ser a denominação daquele bairro. Isso não é importante discutir para a nossa identidade? No município que fez recentemente 120 anos, nós não podemos discutir se a região Lourdes é bairro ou a região, o que que identifica Cruzeiro como bairro? Isso tudo é importante, nós queremos que essa discussão e vai haver, segundo o presidente da União de Bairro, vai haver um debate na União de Bairro do Caxias do Sul. O presidente Valdir Walter da UAB. O presidente Valdir nos disse que vai chamar uma reunião presidida pelo Paulo Salsi que estava também na audiência pública que ele é o presidente da deliberativa da União de Associação de Bairro onde lá ele quer expor tanto o projeto quanto o substitutivo e as emendas. Debater com os presidentes de bairro ao mesmo tempo nós sabemos que tem loteamento que é uma rua e que é denominado como bairro pelo movimento comunitário, pelo movimento popular. Não é essa a nossa intenção de forma alguma. Mas vereador e claro o senhor até já citou que não saberia precisar exatamente em quantos bairros chegaríamos a partir de um critério mais preciso. O senhor tanto o seu projeto quanto o substitutivo da comissão dialogam de certa forma. O senhor especificando mais determinados critérios como o número de habitantes alguns aparelhos públicos como o BS escola de educação e ensino fundamental entre outros fatores. A comissão é um pouco mais genérica. Mas ainda assim vamos dizer que tenhamos seja o seu projeto seja o substitutivo da comissão em sendo aprovado em plenário e recebendo a sanção do prefeito municipal de imediato uma aplicação de critérios dessa ordem em quantos bairros chegaríamos dos 65 o senhor estima pensando por alto chegaríamos a quanto oficiais digamos assim. nós podemos fazer uma avaliação aqui superficial em relação ao Santa Fé o Santa Fé está crescendo e ele foi absorvendo loteamentos que tinham identidade já como se fosse um bairro eu acho que isso é ruim eu acho que isso é péssimo eu acho que aquela comunidade ela ela tem uma sensibilidade diferente da sensibilidade que tem a comunidade histórica do Santa Fé porque em um determinado momento pode ocorrer que aquela comunidade aquele loteamento que foi inserido ele pode inclusive quebrar a identidade a sensibilidade daquela comunidade seja através de um processo político religioso seja através de um processo político estou aqui falando tudo comunitariamente pode ser esportivo pode ser político partidário pode ter ali num loteamento uma família que tem uma relação partidária política histórica forte então também vale vale essa lembrança os vereadores tem muito isso vereador nesse sentido eu não acredito em mais eu não acredito em mais que possa haver um crescimento a mais de 70 75 bairros porém Caxias do Sul por que Caxias do Sul ah mas Porto Alegre tem menos bairros mas a identidade de Porto Alegre é um outro mas teríamos o risco e faço a pergunta então ao contrário de perder alguns bairros a partir dessa delimitação determinada determinado bairro que tinha esse status deixaria de ser teria esse risco a própria lei respeita ela é a posteriori a própria lei diz olha se se você tem lá um bairro que foi criado que a comunidade está adequada a ele não se altera pelo contrário está se possibilitando que via também via um substitutivo porque eu falava em fazermos plebiscito e aí a comissão me emite que acha que pode ser via baixo assinado olha nós temos essa cultura nos movimentos em Caxias do Sul de baixo assinado o baixo assinado talvez teria menos custos do que um plebiscito também o plebiscito envolve toda uma estrutura mais ágil mais rápido demonstra a confiança a confiabilidade que temos em relação aos movimentos sociais ao movimento comunitário uma situação que eu sempre ouço e venho a corroborar a ideia que o senhor traz da identidade que as pessoas desenvolvem em determinados bairros loteamentos ou regiões é a questão envolvendo a ANAREC muitas pessoas que não são de Caxias você costuma receber correspondências e até ouvir que os cidadãos da localidade de ANAREC dizem eu moro em ANAREC e não citam muitas vezes Caxias do Sul por toda aquela história que o movimento de emancipação a localidade ANAREC tentou se emancipar de Caxias do Sul tem mais habitantes do que muitos municípios e os cidadãos fazem questão de dizer eu moro em ANAREC e pronto muitas vezes nem fazem menção a Caxias do Sul reforçar essa identidade outros muito provavelmente vão dizer eu moro no Cruzeiro eu sou de Lourdes eu sou do Risso tem muito isso nós tivemos um referencial científico estava presente o veador Neri e ele o veador Neri foi carteiro é carteiro de profissão ele está licenciado para exercício do mandato parlamentar e ele nos manifestava na audiência que encontrava sérias dificuldades porque ali dizia bairro X e ele não conseguia encontrar aquele bairro ou seja na visão comunitária social dele ele não sabia onde se encontrava bom aí nós nós precisamos então que os nossos técnicos abram para nós com seu conhecimento essa delimitação que seja feito um programa buscando informar a nossa sociedade a nossa comunidade em relação a quais são esses 65 e por que são esses 65 olha quando eram 45 e se transformaram em 65 ninguém ninguém discutiu com a comunidade porque que ia se transformar em 65 e eu acho muito interessante então e é muito provocativo essa questão de 3 mil para 15 mil porque eu também fico provocando e fazendo as perguntas que me me interessa mas sinceramente Fabio você é merecedor de todo o respeito que temos por esse instrumento importante de divulgação do nosso trabalho e de relação com a comunidade que é a TV Câmara eu quero dizer que em momento algum seja qual for o projeto deste vereador ele é intransigente e fechado pelo contrário ele é sempre a única intransigência é com a democracia da complexidade do tema não poderia ser diferente inclusive se fosse o caso de descobrirmos que estamos equivocados sem problema algum porém o que nós acabamos percebendo no caminhar do projeto é que ele é muito importante que ele é interessante que a nossa comunidade precisa um olhar de mais relacionamento dos nossos setores técnicos principalmente por parte da Secretaria de Planejamento Desenvolvimento Urbano não estou dizendo que não existe até porque eles fazem um papel de extrema relevância o plano diretor é uma demonstração do que foi feito o plano diretor é magnífico mas o plano diretor não fica parado em si ele precisa ir evoluindo ele precisa ir sendo melhorado e as leis a mesma coisa o plano diretor é uma lei o vereador não quis interromper o seu raciocínio mas nós já ultrapassamos um pouco o nosso tempo e sem dúvida o assunto ele é palpitante e vai ter mais desdorbramentos porque o senhor apresentou o projeto a Comissão Desenvolvimento Urbano trouxe um substitutivo o senhor já apresentou emendas ao substitutivo e provavelmente o debate pode levar a novas alterações nesse texto e sem dúvida o senhor vai ter que retornar aqui para nos trazer de novo em que pé está essa situação até termos de fato um projeto aprovado estabelecendo os critérios que a maior parte dos vereadores entenderem como sendo os melhores e também a população de modo geral eu peço que de forma breve o senhor toque algum ponto que nós não tenhamos abordado que a seu ver seja importante eu acredito que o melhor projeto o melhor governo o melhor legislador é aquele que consegue absorver da sociedade do todo tanto dos mais intelectuais como daqueles mais humildes intelectualmente ou dos mais poderosos economicamente aqueles mais humildes economicamente consegue disso tudo construir um resultado que a maioria concorde a comunidade concordou naquele período com a urgência que era solicitada via IBGE e a câmara ficou devendo isso que estamos fazendo hoje que é um debate uma discussão e eu fico extremamente honrado por ter esse privilégio e essa oportunidade de estar na casa podendo trazer mais esse importante projeto então fica de novo reforçado o convite para que passado aí algumas semanas o senhor retorne para a gente de novo ver em que pé está esse tema mais uma vez muito obrigado vereador Jaison então conversamos com o vereador Jaison Barbosa do PDT obrigado pela audiência continue acompanhando a nossa programação e até o nosso próximo encontro ZA